Se a lombra bater, tu passa mal Vem pra surfar no litoral Jogo bom, manda remessa boa Daqui pra Natal É doença do vacilo, tomo vacina Mas vira piscina Quando ela vê que meu Rolex Não é daqueles que é da China Eu tô com o pulso congelado Mal acostumado Quem tem cabeça, que crie seu gado Autoridade Quem veja suas palavras, eu tô na minha cidade Degustando o fundo por de verdade A Babilônia Se a lombra bater, tu passa mal Vem pra surfar no litoral Jogo bom, manda remessa boa Daqui pra Natal É doença do vacilo, tomo vacina Mas vira piscina Quando ela vê que meu Rolex Não é daqueles que é da China Eu tô com o pulso congelado Mal acostumado Quem tem cabeça, que crie seu gado Autoridade Quem veja suas palavras, eu tô na minha cidade Degustando o fundo por de verdade A Babilônia A Babilônia